Olha só, esse é um tipo de anêmono, não é aquitínio, não é, não é. Tem mais aqui dela, olha as cores, a coloração. Pessoal, olha só, esse é um tipo de anêmono, não é aquitínio, não é, não é. Tem mais aqui dela, olha as cores, a coloração. Isso é aquitínio? Eu acredito que não seja aquitínio. Porque, vou mostrar para vocês uma aquitínio, deixa eu ver se eu, para vocês vão ver a diferença, que eu sei que é aquitínio. Eu vi uma por aqui. Cadê? Procura ela aqui, eu vou ver se eu acho, vou mostrar para vocês o que é uma aquitínio e uma que não é aquitínio. Vamos por aqui. Eu vi uma aquitínio, eu tenho certeza que eu vi uma aquitínio. Aqui, tem uma aquitínio aqui, olha. Essa aqui é uma aquitínio, eu tenho um camarão ali, junto, eu não sei que camarão aqui é também. Essa é uma aquitínio, uma nema aquitínio. Eu acabei de ver uma dozelinha também ali, o filhotinho se escondeu agora. Tem um sargentinho lá embaixo, olha. Sargentinho ali, nadando também, olha. Sargentinho, tem uma maria da toca ali também em cima. Mas essa é a diferença. Aquela nema, eu não sei. Essa aqui também é aquitínio. Essa aqui é uma nema aquitínio também, toda fechadinha. Essa é aquitínio também. Tem um ouriço ali aparecendo. Vamos ver se eu acho aquitínio melhor para mostrar para vocês, porque aqui tem muita aquitínio. Tem um camarão aqui também, correndo. Outro ouriço ali, aqui ó. Essas aqui são aquitínio. Então aquela não é aquitínio. Vamos voltar lá para vocês, ver que é muito diferente. Vou colocar o que eu cortava agora bem certinho. O que eu cortava, cadê? O que eu testava aqui? Fica do outro lado. Então vejam bem. Essa aqui não é aquitínia. Eu não sei que tipo de anema eu não amo, mas vocês devem saber. Com certeza vocês sabem, olha. Eu acho ela bem bacana também, bem diferente. Agora eu posso estar enganado? Pode ser que seja um tipo de aquitínio? Pode. Eu não sei, eu não conheço. Então eu não posso falar muita coisa. Mas com certeza, alguém vai saber. Eu acho ela bem bacana. Observem que ela, de acordo que eu aproximo a iluminação, ela faz um movimento diferente. Ela se retrai ou sai da posição que estava. Olha lá. Opa, minha nozinha mexeu. Aqui tem um pepino do mar ali. Está cheio de detritos agarrados ali. Algumas coisas mais. E é um pepino do mar. Com certeza. Olha. Colocou um pouco de água. Ele está percebendo uma certa iluminação também. Ele está só jogando um pouco de água fora. Olha lá. Já na forma de procurar fazer uma defesa ou se camuflar. Eu não sei. Mas parece que não é a que tinha. Essa aqui eu sei que não é. Olha. Mas é bonito. Só que é um tipo de anêmano. Agora eu não sei o nome. É, pessoal. A chuva está atrapalhando um pouquinho. Eu tenho dois afiuros aqui. Eu tenho dois afiuros aqui. Acho que isso mostra aqui. Olha. Vou tentar as perninhas dele aí. Dele aí. Embaixo dessa rocha aqui. Está vendo? Esse aqui é um afiuro. Eu não vou mexer nele. Olha lá. Olha ele saindo daí, olha. Tem uma afiura aqui. Está correndo. Está correndo. Ele viu que não dá para ele se esconder. Ele percebeu a iluminação. Aí ele começou a correr. Então tem uma aqui. Eu vi outra. Onde que eu vi? Deixa eu ver. Deixa eu tentar lembrar agora aqui. Que aqui, pessoal. É tudo muito parecido os locais. Então se você não prestar muita atenção. A gente perde a noção. Do local exato. Aqui mais um camarãozinho aqui. Está quietinho ali. Próximo aí as colônias de zoandos. Tem bastante colônia de zoandos aqui também. Eu vi também aqui. Aqui. Além de ter um sargentinho aqui. Além de ter um sargentinho. Eu vi também aqui. É uma donzela. Maior. Mas. É difícil ver ela aqui. Ela está debaixo das rochas aqui. Mas é difícil ver ela. Ali. Ali tem outro. Tem outra afiura ali. Outra afiura aqui embaixo ali. Olha lá. Dá para ver só as perninhas dele também ali. Olha. Outra afiura. Está vendo? Está vendo? Dá só a perninha dele. Olha. Olha. Não vai dar para ver muito bem não. Mas. Olha. O outro está aqui. Olha. O outro está ali. Precuro algum lugar para se esconder. Para se refugiar. Aqui. Olha. A diferença da nemacitina. Para outro tipo de anemana que eu mostrei agora ali. Olha. Isso aqui eu não sei. É. Acho que é a formação de colônia de zoantes que está em andamento. Né? Essas rochas aí. Deve ser. Asher. In. Fishing.